Música 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 Cacau Martins do Arbitro Central, mais uma vez. Vamos para a primeira luta de MMA profissional. O Wesley Silva enfrentando o Emerson Cavalo. O Arbitro já autoriza os dois lutadores, já estão medindo a distância ali, tentando encontrar o time correto. O Wesley já deixou um jab e um cruzado de direita. E vai caminhando para frente. O Wesley Silva com o cabelo descolorido. E o Emerson Cavalo com o short e o freio para ficar mais fácil de vocês identificarem. O Wesley Silva tomando o centro do queijo. Vem encurralando o adversário na grade. Deixou um jab direto, já buscou o single. O leg foi para o dunk ball, agora foi para o single. Engoleu algumas cotoveladas ali. Vem tentando colocar o luta para o solo. Está agarrado ali na grade. O Emerson Cavalo consegue esgrimar. Consegue virar a posição. Agora o Wesley Silva consegue reverter a posição. Vai para o single, tira ele da grade. Vamos ver se vai conseguir quedar. Não conseguiu. Tenta fazer a transição para as costas, mas não consegue. Acaba engolindo alguns golpes ali com o Emerson Cavalo. Vem lançando. Vamos ver se vai conseguir agora. Foi para o double leg. Quase tira. Quase tira o Emerson Cavalo do solo. Mas está com a defesa de quedas em dia. O atleta da Full House está conseguindo impor seu jogo. Vem golpeando ali. Mantendo a luta no solo. Até então teremos uma luta na trocação. Emerson Cavalo vem. Tenta o single leg. Consegue encaixar uma ajoelhada. Um clichê. Uma ajoelhada no clichê. Sensacional. Emerson Cavalo no acrauteio no primeiro round. Com uma ajoelhada espetacular no clichê. Que acertou em cheio. Na costela ali do Wesley Silva. Que parece que está sentindo bastante. Sensacional. Sensacional. Emerson Cavalo. Que nocautasso. Que nocautasso. Sensacional. Ajoelhada. Em cheio. Na costela. Do Wesley. Agora ele vibra. Comemora ali agora. Com a torcida. Com seus corners. Bastante emocionado. O atleta. Enquanto isso. O Wesley Silva recebe. Atendimento médico ali. Parece que pegou em cheio. Na costela. A médica. A enfermeira. Que entrou ali no queijo. Está atendendo ele. Parece que pegou em cheio mesmo. O golpe ali na linha da cintura. Ali na linha da costela. Sentiu bastante. Nocautasso. De Emerson Cavalo. Que vitória sensacional. Do atleta da Full House. E da FT BH. Nocautasso mesmo. Começamos com tudo. Essa primeira luta profissional. Aplausos. Oficial. 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 Foi o outro. Foi o 1.57 de hoje. Do primeiro round. Fulpa-Count. O vizinho do é. O campeão é verdeiro. Nem fechou o cavalo. Ades... A live. A live.